Música Salve, salve rapaziada Bora com mais um vídeo Um auto vlogzão daquele jeito Bora rapaziada Vamos pra Recife agora Mano, será que vai chover, mano? Sei lá, o sol Tá meio tímido, tomara que não chova, mano Mas vamos que vamos Vamos pra Recife ali, vamos pegar Umas coisinhas lá Vamos pegar um medicamento também pra mim E vai-se embora, rapaziada De carpina pra Recife Daqui a uns Quarenta minutos É quarenta, cinquenta minutos Eu tô pular Não é tão longe Eu acho que vocês já estão acostumados Ver esse trajeto aqui, né? Eu indo pra Recife Carpina, Recife É pertinho Um máximo aí, uma horinha Uma hora e vim Uma hora e dez Por aí Uma horinha mesmo Pra chegar lá Segundona Daquele jeito Acho que lá vai ter um trânsito Da gota Talvez não Né? Que já são Sete e cinquenta e dois Vai dar Oito horas já Bora que bora, mano Show Mano, tô pensando esses dias Encostar a moto Pra fazer uma revisão Na bichona Vamos ver, né, mano? Fazer uma revisão Tô planejando uma viagem Não sei também se vai dar certa a viagem A gente já tava planejando Mas Aconteceu algumas coisas que Meio que tirou do foco da gente, mano Mas eu vou ver Se eu faço essa viagem aí Vamos ver Eita que Lá embaixo Tá bem nublado, hein, mano? Caraca Mas é que tá chovendo, mano Recife É broca Choveu é broca Tão passando aqui pro Paldalho Vamos chegar em Paldalho já, né? Paldalho aqui Vizinho a Carpina Vem dizer colado E tá ventando bastante E rapaziada Uma coisa que eu percebi Né? Em viagens assim de moto É Eu fiz a viagem pra Campina Grande, né? Já fiz viagem também pra João Pessoa Mas João Pessoa ali perto também, né, mano? Acho que a viagem mais longa que eu já fui De moto Foi Campina Grande Tá ligado? E mano Foi o quê? Duas horas e meia Pra Campina Grande E assim É Não foi também uma distância tão assim Mas pra mim foi longe Porque eu nunca pilotei Duas horas e meia Né? É E assim Pelo que eu percebi, mano Em viagem de moto O que você tem que ter O necessário, mano Tá ligado? Pra você viajar de moto Confortável e tranquilo Um sapato confortável Tá ligado? Isso conta muito Mas você não vai andar Você tá com o pé apoiado ali Mas, mano Tem que ter um sapato confortável Porque O seu pé apoiado no pedal Se você tiver com um sapato Não muito confortável Que aperte o seu pé e tal, mano Dá aquela agonia Você Fica agoniado Eu fui com um tênis Que assim Era confortável Tá ligado? Sendo que Não tanto Pelos que Uns que eu já tinha Entendeu? Então Eu acabei sofrendo um pouquinho A questão do tênis Né? Eu não gosto de viajar com o tênis Que Que tem um perfil alto Tá ligado? Que tem aquela mola Eu não gosto Então o meu tênis Tem aquele perfil alto Eu gosto de De pilotar com o tênis Rasteiro Tá ligado? É melhor Pra mim, né? Eu acho E luva, rapaziada Luva Tem que ter uma luvinha Porque Meu amigo É pedra Viu, véi? É pedra Camisa de mão Comprida Eu fui com casaco Então foi top Porque eu fui de manhã cedo Então fui e voltei de casaco Mano Um brusão Tá ligado? Então foi show de bola também E não vai de camisa Normal assim não Que você vai se queimar todinho Ou se não passar frio, né? Dependendo do horário que você For viajar de moto Entendeu? No tempo que eu fui Eu tava ainda Meio que saindo do inverno Já Mas é isso, rapaziada Aí, mano Postura na moto Que é um negócio muito difícil Vamos falar a verdade Você tá aqui Numa postura legal na moto Quando der fé, mano Você já tá todo curvado Todo largadão na moto Isso é ruim, mano Dói as costas A ACB Ela não me dói mais as costas Tanto, né? Ainda incomoda um pouco Mas não é tanto Como antigamente Porque É... Vocês sabem que a ACB Ela não vem com esses dois Suportezinhos aqui, né? Então Eu coloquei esses dois Suportes Pra me dar um melhor Conforto, né? Na hora da pilotagem Pra ficar um pouco mais Apoiado Entendeu? Então Pra mim foi melhor, mano Porque se eu fosse viajar Do jeito que ela tava Com o suportezinho De guidom original Mano Eu ia sofrer minhas costas, hein, mano Porque Você fica muito inclinado Pra frente, tá ligado? E você que tem um braço Mais curtinho Aí lascou Quem tem um braço mais longo É de boa Mas quem tem um braço mais curto É engraçado Mas é isso, rapaziada Mano Tá atento a qualquer coisa Tá ligado? Também Entendeu, mano? Negócio de ultrapassar De ultrapassar Quando você Quando der mesmo Porque você tá No Enximaria Pista ali Tá com rachão Da peste Porque então Assim Você Principalmente Quando você tá Em pista Que você não conhece Tá ligado? Então Não Não é qualquer pista Que você vai Aqui mesmo Essa daqui Pra Recife Eu conheço, né, mano? Eu conheço Então Aqui eu ando De boa Né, lógico Que tem que ter A atenção também Mas em pista Que você não conhece Mano Mano Eu fui muito De boa, mano Quando eu viajei Eu fui em 80 Às vezes Que eu botava em 100 Assim Porque quando chegava Na rodovia Mesmo Tá ligado Chegava na pistona Mesmo É, pista de carreta Caminhão Aí eu apunhava Mas Quando eu chegava Numa pista Assim Mais movimentada Era de boa, mano Entendeu? Fiquei com medo Também de errar Com a entrada E tal Pois é, mano Eles vão se embora, mano Eu acho que não vai chover não, hein? O solzinho tá abrindo Deus quiser Nós chegamos lá Sequinho Chama Vamos embora Pra Recife Rapaziada Eita, meu Deus do céu Parece que vai cair uma aguinha Isso não Acho que vai não Acho que é só uma nuvezinha Aqui mesmo Estamos chegando aqui já Quase próximo à arena Vamos que vamos Tá um ventinho gostoso, mano Nem quente, nem frio Tá top Tá top Ó que bora Ah, rapaziada Viajar de moto É top Demais, mano Pra aqui pra Recife Eu nem me considero Uma viagem mais não Tá ligado? Viagem pra mim Agora De duas horas Negócio de uma horinha É De boa Mas é bom demais, mano Só de boa A pista aqui De Recife Pra De Carpina Pra Recife Tá filé Muito boa Tá boa Tá ligado? Pra o que era antes Era um grauzinho, né, mano Aí tá Tá top Dá pra Você andar tranquilo nela Tem algum Enremedo, né? Tem um enremedo Meio grosso, mas É assim mesmo Faz parte de Pernambuco Bora que bora Não vou nem comparar, mano Porque, cara É Eu amo meu Pernambuco Top demais, mas, mano A Paraíba Vou dizer não é só você, viu Rapaziada Questão em pista, né Já que a gente tá falando Na estrada Não ganha não, mano Paraíba é muito top, velho Aquele caminhão ali Que vai pra Jampessu Até pra Campina Grande mesmo Ali o caminhão ali Top demais, mano A pista belezinha Não dá Um tapete Um tapete Filé demais Mas é isso Olha que bora Eita Já tá começando a pingar aqui Aqui nessa parte aqui Da arena aqui, mano Sempre chove, rapaziada Não tem como Pode tá fazendo calor Que for Mas não sei o que é Que tem aqui não Que As nuvens Parece que se concentra Tudo em aqui Tá ligado? As nuvens carregadas Se concentra Tudo aqui Nessa região aqui Ó O Maragib O Maragib Vai no outro lado, né Mas é por aqui Mas é isso Bora que bora Que a pouca gente tá lá Tamo andando aqui Em 100 Em 120 Nessa pegada Ó 217 Por aí Simbora Só na maciota E aí E aí E aí E aí E aí Tá em obra por aqui ó, porque faz tempo que eu vim pro Recife, né, mano? Tá em obra Tem um mano agora que tá levando material pra mim, então faz tempo que eu vim aqui no Recife, mano Acho que já faz uns 3 a 4 meses, por aí É, Recife não para não, mano Aqui pelo lado aqui sempre tem obra, sempre tem... Tá tentando fazer melhoria É isso, graças a Deus Vamos que vamos Tão chegando aqui já, vamos pegar ali a... Vamos dobrar ali a esquerda, mais pra frente Pra pegar no sentido da Recife Pegar ali o atacador nos presentes Vai-se bora Ali agora naquela parte ali tá duplicado Tá filé demais, mano Ficou muito bom Olha, comunidade A comunidade Uma marcha na CB, rapaziada CBzona braba CBzona braba Que ela ainda tá gostando aqui Já faz tempo que ela andou de moto É, vamos que vamos Vamos dobrar ali Não sei se já tá podendo pegar direto já Acho que... Tá, tá pegando direto Vamos pegar reto Melhor Já adianta, né Porque aqui tava fechado Essa parte aqui A gente tem que dobrar aqui Pra sair já lá em cima, no outro lado Aí aqui já adianta Olha a barreirona, mano Ixi, Maria Deus ajuda aí Essa família que tá aí Nessa barreira, mano Tu é louco, pai Complicado, viu, pai Ixi, parê Tocaram fogo, vai Ou o sol derreteu A lona Rapaz, a lona tá toda derretida ali No... Acho que botaram fogo mesmo Embaçado Agora, olha Coisa boa Não tem carro quase nenhum Mano É porque essa pista aqui Adiantou demais, rapaz Só marcha E parece que tiraram A lombada eletrônica agora Parece que não Tiraram mesmo Não tem mais Lombada eletrônica Tá ligado Tem essa camerazinha aí, ó Mas é isso Ó como, mano Tá louco Agora nós chegamos No Recife rapidão, mano Até se vir de carro agora Cara de boa, tá ligado Dá pra botar a terceira marcha ainda Antigamente era Primeira e segunda, meu filho Chegava aqui, ó Que pancava, meu parceiro Aí tinha a lombada eletrônica, né Aí que ferrava mais ainda Mas agora não tem mais Era aqui a lombada eletrônica Tiraram Filete Só marcha, meu parceiro Basta e bora Recife É nóis Vamos ver agora Se tem trânsito aqui no Recife Vamos ver agora Na descida aqui da ponte Isso aí a gente acha que já tá suave Essa hora Vamos ver Mano, esses predzão ali Ah, tá suave, mano Tá suave Tem pouco carro Tá de boas Tem dia que tá até aqui, ó De carro Tá até 10 horas Vamos com calma aqui agora No corredorzinho Só de boa Só de boa Aqui, ó Vai passando aqui devagarzinho Ai, meu Casal em lua de mel, ó É? Aí tá certo Boa lua de mel pra eles Só aqui, ó Suave na nave, ó Só suave na nave Mano, eu botei o alongador de guidon na minha moto Mas achei rir por uma parte Porque o guidon ficou Na altura dos retrovisores do carro, mano Quando tava com o original O guidon ficava abaixo Tá ligado? Agora ele ficou na altura Do retrovisor, mano Aí eu tenho que ter um Cuidadozinho Pra não pegar, tá ligado? Porque se pegar É rir pra mim E se brincar É lona E rir pra o O motorista, né? Tipo aqui mesmo, ó Aqui Aqui não tem como passar, não Tá ligado? Aí embaçou Os motoqueiros que vêm aqui atrás Coisa tudo o caminho, ó Pro lado de lá Não tem como passar aqui, não, mano Tá muito apertado Aí ficou ruim, mano Por causa disso É assim mesmo Vamos devagarzinho aqui Que nós chega lá Passar desse carro aqui Que ele tá apertando demais O corredor Olha aqui, dá Vai Vai O motorista fica andando Parece que zigue-zague mesmo Ó morango, ó morango Oxe Olha o táxi aí Rio de Janeiro Táxi igualzinho do Rio de Janeiro Esticar as pernas aqui Um pouquinho Sozinho hoje Tá de boa Tá suave Daqui a pouco Nós chegamos lá No centro A gente vai lá Pro centro primeiro, mano? É A gente vai lá No centro primeiro Depois a gente vai ali Pegar o bagulho Tchau Tchau Chegamos no Recife Rapaziada Passando aqui de frente A Hospital do Emip Emip Vamos pegar aqui A direita agora Sentido a ponto de ferro É isso aí Segundona Turma naquele Pix Naquele Pix Só marcha Pegar uns adesivos ali Pra trabalhar Daqui eu vou ali No hospital Já é, mano Partiu pra Carpina Hoje não trabalho Mas Chegar em Carpina Vou resolver outras coisinhas Aí só Amanhã Amanhã a gente tá Com todo vapor Lá na loja E é isso Então quero aí, ó Desejar aí Um Sucesso Pra todos os comercianos Que é dono de De empresas, né A gente sabe Eu sei Depois que eu vim trabalhar Pra mim mesmo Eu sei O que é ser dono de De um comércio, mano Às vezes você olha assim E pensa Ah, teu seu próprio negócio É muito bom É, é ótimo Não tem o que reclamar Tá ligado Mas Também tem seus pepinos Tá ligado Eu percebi Que é uma coisa Que depois que você Tem o seu próprio negócio Você trabalha mais Do que Você trabalhando Pros outros Você sabia disso Quem trabalha pros outros Né O empregado Ele não vê esse lado Mas Alguns, né Mas Só quem tem O seu próprio negócio Quem toca O seu próprio negócio Sabe Que ali é o seu negócio Você tem que fazer de tudo Pra que ele vá pra frente Tá ligado Então se for precisar De você trabalhar Virado à noite Você vai trabalhar Tá ligado Pra poder dar certo Então É rojão, parceiro É rojão E eu trabalho pra mim Já faz Dez anos É, dez anos É, dez anos E mano É pique, véi Sempre tem um desafio Sempre tem coisas Pra gente melhorar E vamos que vamos Pegar aqui a ponta De ferro aqui agora E é isso Mas Graças a Deus Minha lojinha lá Já tá bem estabilizada Já sou bem conhecido Na área Graças a Deus Vagazinho Não chega lá Deus quiser Só bora Ó, já fizeram Um desenho novo ali Ó, uns cabocos Maracatu Frevo Da hora Segundo aí O comércio tá parado Tá parado O comércio aqui Tá meio parado A loja é essa aqui Que eu vou Ó, eu vou deixar a moto Ali no estacionamento Aqui na frente E gente, ó Quem for da região Aqui Não bota sua moto Aqui em qualquer estacionamento Novo mano Eu quebrei a cara Uma vez Que fogo é isso Quebrei a cara Uma vez Fui estacionar a moto No estacionamento Mais barato Cadê um real Mais barato Me lasquei mano Esse cara arranhou a moto Deu uma molecha mesmo É, eu boto aqui No irmão aqui Ó Vamos ver se tem vaga Acho que tem Acho que Dá pra colocar aqui Né Ai querolai Já é Prontinho Rapaziada Pegamos ali O adesivo Que é onde tá levando Aqui atrás Hoje tá maneiro Pode passar a bolsa Tem dia que tá pesado Pra caramba Hoje tá maneirinho Dá pra levar Mas normalmente agora Quando é muita coisa pesada Eu venho num carro Tá ligado Suave Mas como era Corra pouca A gente Vem de moto mesmo Que é mais rápido Tá ligado rapaziada Vai, 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 vai Aí Vamos agora lá no Hospital Emop Emocentro aqui de Carpina Inclusive Quero convidar aí Galera que Tenha vontade De doar sangue E tal Doe sangue Lá no Emop Rapaziada Muita gente Precisando E é isso Pra salvar vidas Vou lá pegar Um medicamento lá Já é E partir pra Carpina Pra correria Eita Bora rapaziada Tamo chegando O sol começou a esquentar Agora Agora o sol esquentou 9h32 Hoje até que a gente Tá fazendo as paradas Mais rápido E tem dia Que a gente demora Vamos lá no centro Da cidade Tem dia Que demora Agora que bora Por aqui Devagarzinho Quer ver pique É mais tarde Vamos lá Pra as 4h Aí o bicho Pega 4, 4h30 5h Vixe Maria Pra voltar Pra casa O bagulho É louco O bagulho É louco Vamos pegar aqui Essa mão Da Da esquerda Que a gente vai entrar Aqui no hospital E já é Eita máquina Da poxa Essa traseira É feia Essa mão Deixa eu ver O carro é esse Ou plus Falar aqui Com o guardinha Farmácia Farmácia Aí tem vaga Pra motoca Vixe Tem que arranjar Uma vaga aqui Desce aí Puxei atrás Aí Prontinho Aí Arrumei a vaga O cara saiu Filé A nova cross Ficou bonito A frente da cross Ficou parecendo É Ficou parecendo Com a Com o Transformers A frente da cross Com a cara De Optimus Prime Ali é outra Mas cada ali É da antiga Essa É É É mesmo É igual É igual Eu não gostei não Desse farol dela não É feio Dois mil anos Depois Bora senhorita Entrou num pé E saiu no outro Legeiro demais Partiu pra carpina Agora Suiba Agora que bora Rapaziada Pra casa Valeu Valeu Nossa e bora 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 Queirol Bora Queirol Vamos chegar em carpina Que hora Nove Quase Quase onze Hora Por aí É isso mesmo Já vai dar dez Então Tô com a fome Da gota aqui O cara Costum A A pessoa Acostumada A Lanchar Aí Lascou Meu filho Aí Que Agora A gente Toma café De manhã Aí Lá Nãs oito Sete horas Às nove horas A gente Faz outra Segunda Refeição Aí onze horas Meio dia Almoça Aí lá Pás três horas Faz outra De seis Da 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 tarde A gente janta E é isso E quando cheio da academia A gente come de novo Rapaz É embaçado Hoje Hoje eu não lanchei Nada Eu comi Não me chamo Pra sua casa não Tem que guardar Um lanchinho Pra nós Eita Viagem da Poxa Mas é branca Pô Aí Eu tô com a fome Da cibula Aqui Eu meti aço No almoço Era nem ideia Eita Tá o guidãozão Da moto do carro Quero ver A coluna Doer Leva ali Aí fica Apoiado E velhado Cara viaja Pro Japão Desse jeito aí Vamos entrar aqui Entrou aqui Já era Aí ó Lá na frente Dentro da direita Só marcha Só reta Só vai drobar Lá na frente Perto da compesa E já é Só marcha Passa a sexta Meu filho Já era Passa a sexta Marcha Já era Passa aqui Debaixo desse Tônio Tônio Não Da ponte Gosto da ponte Aqui Aí Mano Eu queria Em São Paulo Mano Tem um Tônio Aliado Aliado Bem longo Mano Eita Eu queria pegar Um tônio Daquele Mano Filotando Ali dentro Eu acho Massa Aqui não tem Mano Aqui não tem Não Essas paradas São Paulo São Paulo Tem São Paulo Pega aqueles Tôniozão Lá E sei quantos KM Show de bola Pronto Aqui agora A gente entra Partiu Pra Carpina Partiu Aí mano A popzinha Daquele aplicativo Pessoa aluga Ela E já era Dá calor Tá não Tá calor Vai Pegar essa mão Aqui Porque eu vou Drobar ali Olha o cara Em cima Da calçada Deu pitueira Eita Bicho louco Poxa Esse daí É doidão De verdade Tá Tá acostumado Já Isso aí Já Tá acostumado Só bora Só bora Rapaziada Deixa aquele joinha Pra nós Aí Ajuda a gente Rapaziada Beleza O joinha de vocês É É motivador Mano A gente se motiva Pra gravar mais vídeos Então ajuda Nós aí Beleza Bora Que bora Tô tentando trazer Aí Dois Três Vídeos Na semana Então Tomara que vocês Estejam gostando Dos vídeos De vez ou outra Aí Alguém comenta Valeu mesmo Pelos comentários E é Nós Agora Só acelerar Meu parceiro Só acelerar Agora Olha Pistinha Massa Mano Show de bola Cestinha Já está Engatada Agora Só marcha O ventinho Gostoso Bora Já dobrei Aqui Agora Só reta Mano Só reta Vá Carpina Uh Aí Mô Lugar dos paletes Aí Ó Aí tem palete Vim Só retão Só retão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma